Bom dia, gente! Começando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje vai ser de como eu lavo os meus tênis, tá? Eu já vou pedindo pra vocês se inscreverem e deixarem bastante curtidas no vídeo, tá? E comente aqui embaixo a ideia de vídeos que eu possa tá fazendo pra você, que eu e o Lucas possam tá fazendo, tá bom? Então, bora pro vídeo! Então, gente, ó. Tem todos esses tênis aqui, ó, pra me lavar. E tem mais esse aqui do Lucas. Eu vou lavar eles e aí eu mostro pra vocês como eu lavo, tá bom? Então, me acompanhem aqui. Então, gente. Primeiro eu vou usar uma escovinha de dente velha pra poder tá esfregando dentro do tênis. E aí depois, com a buchinha mesmo de lavar a roupa, eu vou esfregar a parte de fora, tá bom? Anything you wanna see You can be Anything you wanna be Waiting for the weekends When all my things come true Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ternis limpinho. Agora eu só vou deixar aqui pra secar e depois eu coloco o cadarço. E aí tá pronto. Tá lavado Ó, gente Esse tênis tá assim, ó Porque ele já foi bem usado mesmo Que a gente usava A gente não, né? O Lucas usava pra fazer trilha Então eu pegava a frente na pedra e ficou assim E esse aqui, ó Eu também usava pra fazer trilha Por isso que ele tá bem destruído assim Amores, esse foi o vídeo de como eu lavo os meus tênis Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreva no canal Deixe curtidas aqui, tá bom? E comentários também Que a gente gosta muito Um grande verão E até o próximo vídeo